Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro e a gente está aqui mais uma vez para fazer o diário de reforma para vocês. Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre aplicação de manta de alumínio, manta asfáltica de alumínio em telhão. A nossa casa é um pouco quente, os andares de cima, a gente está fazendo lá os nossos quartos, como eu já disse em outro vídeo para vocês. A gente está fazendo o quarto de casal, o quarto das crianças, uma pequena sala e uma área de serviço, a lavanderia. Só que é telhão e lá em cima é bem quente, então a gente precisou fazer a aplicação de manta asfáltica com alumínio para resfriar um pouco. Tirar também o vazamento de água, porque tem alguns pontos da telha que vazam quando chove, chuva de vento e tal. E a gente vai colocar gesso lá em cima, então gesso não pode nem sonhar com água, então a gente optou por manta por esse motivo. E aproveitando também aqui, a gente já queria agradecer a você que se inscreveu no nosso canal, que tem comentado no nosso canal, que tem curtido os nossos vídeos. Gente, nós alcançamos os nossos primeiros mil inscritos aqui no canal Nossa Casa Nosso Lá, isso para a gente é motivo de muita alegria. E você que talvez está assistindo esse vídeo agora pela primeira vez, ainda não é inscrito, aproveita e já deixa o seu like, se inscreve também no canal para você estar acompanhando a nossa trajetória. Assiste os nossos outros vídeos para que vocês possam estar vendo tudo o que a gente fez e tudo o que a gente ainda vai fazer de reforma na nossa casa e ampliação. Como vocês estão vendo hoje, a Gleice não está aqui aparecendo no vídeo, ela ficou um pouco chateada, um pouco desanimada, na verdade, com o canal, por alguns comentários que foram feitos. Eu já queria até agradecer aqui as pessoas que fazem parte já do canal, que compraram nossa briga nesses últimos dias. Lá no vídeo da piscina, construção da piscina, a gente já está um vídeo de muito sucesso, ele está com mais de 150 mil visualizações. Para a gente é muito isso, em quatro meses. E apareceu lá alguns comentários de um cidadão, não vou nem citar o nome dele, mas ele fez uns comentários desagradáveis, né, em relação à obra. Ele usou até uma palavra chula, né, pobre é mesmo, porque em vez de fazer uma casa decente, foi fazer primeiro uma piscina e não sei o que e tal. E a gente viu aquele comentário, mas deixamos para lá, porque a gente sabe que no YouTube aparece mesmo pessoas que vão criticar, que vão até, de repente, pegar pesado, né. Mas a gente deixou e a gente quer aqui agradecer, porque muita gente entrou à nossa defesa, né, e eu não sei o que aconteceu. Eu acredito que o YouTube removeu o comentário dele, não foi a gente. A gente não está conseguindo ver mais esse comentário e todos os demais que foram feitos ali. Mas essa pessoa fez esse comentário infeliz e infelizmente. Ele, além de nos ofender também, né, ele começou ali a ofender classes de trabalhadores, pedreiros. Ele queria dizer que o pedreiro, ele só faz a piscina dos outros, nunca vai conseguir nada. Querendo ali se sobressair sobre as pessoas, de repente ele até esteja assistindo esse vídeo, né. Mas isso foi uma coisa muito chata, porque você entrar no canal de alguém, assistir o vídeo de alguém, né. Que como a gente fez o vídeo lá, era a construção de um sonho, algo que a gente sonhou. E eu acredito que cada um tem o seu sonho e ele vai colocar como prioridade na ordem que ele achar melhor. E infelizmente, esse comentário aconteceu e foi excluído. Mas, assim como esse comentário, teve outros comentários também e ela está um pouquinho chateada, mas daqui a uns dias ela está de volta aqui no canal. Está aparecendo com a gente. Mas chega de conversa, né, vamos ao que interessa, que é o diário de reforma de hoje. Curte, comente, isso é importante para o canal. Compramos essa manta da CIPLAC, impermeabilizantes. De 10 metros. Cada rolo faz 10 metros quadrados. Amanhã cedo o rapaz vai estar fazendo a aplicação e a gente vai estar filmando, mostrando para vocês também o passo a passo. Música 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 Esse telhado tem aproximadamente 100 metros quadrados. Foram utilizados 16 rolos com 10 metros. Música Então galera, a gente está aí no segundo dia de aplicação da manta asfáltica e alumínio. Música A equipe está aí fazendo a aplicação, eles começaram no domingo, ontem. Aí hoje na segunda-feira estão concluindo o serviço aí. Música 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 Música